Bom, agora é hora de virar a chave, até porque já se classificamos para quartas de final da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro por 2x0, dever cumprido. Vamos aguardar o sorteio agora para ver quem a gente vai pegar nas quartas. O sorteio será realizado nesta próxima terça-feira, para o sorteio da Copa do Brasil, inclusive podendo pegar até o Corinthians. Já pensou? Já vai ter o duelo entre Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians na quartas de final da Libertadores. Já imaginou pegar o Corinthians agora também nas quartas de final da Copa do Brasil? Vai ser um êxtase de Flamengo e Corinthians. Enfim, vamos aguardar nesta próxima terça, vai ter o sorteio da Copa do Brasil para ver quem vai ser o adversário do Mengão, mas o próximo adversário agora já pelo Campeonato Brasileiro é o Curitiba. E em uma entrevista coletiva, o Guilherme, jogador, zagueiro do Curitiba, falou do Flamengo, falou, cara, do Arrascaíta, falou dos jogadores, falou que assistiu esse jogo do Mengão contra o Atlético Mineiro. E vamos, eu vou colocar aqui para vocês esse corte lá da TV Coxa, lá do Curitiba Oficial, daqui do YouTube, cortes, imagens, direitos autorais, lógico, é lá do canal dos caras. E eu vou colocar o Guilherme aqui falando para vocês sobre o que é enfrentar esse Flamengo. Está muito legal o que ele falou do mais querido do Brasil. Sempre é bom a gente estar de olho no adversário, não é mesmo? Ainda mais o próximo adversário do Flamengo, que é o Curitiba. Mas antes, deixa eu convidar você, que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Já faz o seguinte, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral para a gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Então, deixa eu colocar para vocês aqui o Guilherme falando sobre como vai ser enfrentar esse Flamengo que está novamente nos trilhos e o Dorival está novamente colocando o time do Flamengo no eixo, jogando bem, fazendo ótimas atuações. e o Guilherme está de olho nesse Flamengo e ele falou que ele viu ali o Flamengo e o Atlético Mineiro, viu o Flamengo passar pelo Atlético Mineiro e como é que está a expectativa do Coxa para enfrentar o Mengão. Vamos conferir. Você falou algumas vezes da tua motivação pessoal que está encarando esse jogo contra um grande adversário, com uma grande oportunidade. queria saber, não só de você, mas no time, como talvez até nessa questão de não ganhar fora de casa ainda, mas transformar em motivação o fato de enfrentar o Flamengo, um estádio que provavelmente vai estar muito lotado, não deixar que isso seja talvez o combustível mais para o adversário, mas para vocês também, nesse cenário, se é um momento que vocês podem responder e, enfim, conquistar essa vitória fora. Sim, é um extra que tem que jogar contra esses times. A coletiva demonstrou que contra o time grande do Brasil respondeu, posso lembrar, a virada contra Fluminense, um couto, a virada contra Atlético Mineiro, fora de casa também. Eu acho que vai ser uma motivação linda, o escenário, o time. Tenho certeza que vai ser um grande jogo para nós. Guilherme, a situação de não ter conquistado ainda uma vitória fora de casa, como é que está isso para vocês? Justamente tentar essa primeira vitória logo contra o Flamengo. Como é que está sendo trabalhada essa parte também ao longo da semana? É difícil, difícil não ganhar fora de casa ainda. Estamos muito preocupados, porque não é normal que o time não possa ganhar fora. Mas vamos tentar, vamos fazer todo o nosso esforço, vamos colocar o 100%, 110% de nosso para poder trazer a vitória, para poder ganhar. Mas sabemos que é um jogo muito difícil, mas a disposição nossa e de todo o time vai ser ganhar. Se não pode ser, trazer pelo menos um empate. Boa tarde, Guilherme. É um momento de até um pouco de desconfiança da torcida com relação ao sistema defensivo do Coritiba, acaba sendo a segunda defesa mais vazada do campeonato. Eu queria que você falasse um pouco do aspecto mental de entrar num jogo desse, uma sequência difícil agora, dois jogos fora de casa, começando por esse jogo contra o Flamengo. Como é esse aspecto mental para entrar na equipe em um momento de muita pressão? Só um momento, quando recém começou o Brasileiro, o Coritiba estava nos postos de cima, fizemos muitos pontos, só um momento, agora estamos num momento ruim, onde a cabeça, a parte mental, como disse você, é fundamental para não cair. É um jogo muito difícil, no momento em que estamos, na situação que está acolhada, mas nós temos que fazer nosso trabalho, como disse recién, não podemos olhar o time. Nós temos uma luta que agora se acrescentou, onde temos que sumar pontos para não estar nas posições de baixo. O Guilherme, boa tarde. Certamente, acho que você assistiu o jogo do Flamengo ontem, porque é o próximo adversário, é um time que vive o melhor momento dele nessa temporada, cresceu de produção, mesmo que o Gabriel não jogue no fim de semana, porque o Brasileiro está suspenso. O que você poderia falar desse adversário? Como é enfrentar um adversário que tem tanto poder e tem até um conterrâneo teu lá que joga muita bola, que é o Arrascaeta? Bom, falar do Flamengo, acho que está demais. Todos sabem o que é esse time, todos sabem o que representa para o Brasil. É um time grande, uma diferença muito maior, mas nós temos que estar concentrados no nosso jogo, tratar de... Agora nós estamos em uma situação onde não podemos olhar o rival, todos os rivales são direitos, para nós são todos uma final, então, sim, ter precaução, o que é Flamengo, o time grande, mas nós temos que fazer nosso jogo e tentar de sumar algum ponto lá. O Arrascaeta tem demonstrado que passam os anos e ele segue jogando igual, tem uma técnica e é um jogador diferente, temos que ter cuidado dele, mas ele foi demonstrado quando foi a Cruzeiro e depois o passo para o Flamengo seguiu demonstrando e aumentando o nível. Boa tarde. Queria saber de você, na sua opinião, além do Arrascaeta, que você já comentou, tem algum outro jogador do Flamengo que merece uma marcação especial, que precisa de uma atenção especial da defesa? Eu creio que todo time do Flamengo tem que estar atento com ele. Se bem tem jogadores individuais e faz a diferença também em alguns pontos específicos deles, todo time tem que ter precaução, o treinador vai trabalhar nos pontos fortes dele para contrarrestar isso, mas eu acho que todo time tem que ter cuidado. Bom, vocês viram aí o zagueiro do Coxa falando sobre esse duelo contra o Flamengo. Eles que ainda não venceram fora de casa, lembrando que esse jogo não vai ser no Maracanã, até porque o Maracanã fechou, vão dar um grau ali no gramado, até porque o Flamengo manda, gasta, manda ajeitar o gramado, aí vem os times como o Vasco estragar e não arca com nada. Enfim, esse jogo não vai ser no Maracanã, mas o mando de campo vai ser do Flamengo, se eu não me engano, é em Brasília essa partida, se eu não me engano. Mas a expectativa do Guilherme para jogar contra o Flamengo é essa que vocês ouviram aí, falou do Arrascaeta, falou dos demais jogadores do Flamengo, que é um time muito difícil, o Flamengo é um time gigantesco, não só no Brasil, mas no mundo e eles vão tentar vir para tentar pelo menos um empate contra o Flamengo, foram as palavras do Guilherme, o zagueiro do Curitiba. Então vamos aguardar essa partida deste sábado, lembrando que essa partida contra o Curitiba vai ser neste sábado a partir das 19 horas horário de Brasília, inclusive vou transmitir para vocês lá no meu Instagram, então já se liga no meu Instagram, já me segue lá que eu vou transmitir esse jogo para vocês ao vivo e com imagens, beleza? Então é isso, até a próxima e saudações!